Vocês não tem noção da felicidade que eu estou neste momento. O meu tão sonhado certificado internacional acaba de chegar nas minhas mãos, então eu só tenho que agradecer a Deus, né? Foi um grande desafio e cada dia para mim tem sido uma oportunidade muito boa, né? Muito obrigada, Felipe, toda a sua equipe, por este precioso certificado. No nosso trabalho a gente tem um grande reconhecimento, então muito obrigada. Desculpa as minhas lágrimas, mas são lágrimas de felicidade. Eu comecei, na verdade, escovando o cabelo com... não tinha nada. Nada, nada, nada. Só o secador e a troncha que minha cunhada me deu. E as clientes sentavam na cadeira que eu pegava emprestada da cozinha, mas depois eu devolvei. E foi indo. Eu vou entrar nesse método livre, vou entrar. E na semana progressiva, inclusive, eu consegui uma boa grana para mim entrar no curso, né? Faltou um pouco, eu pedi emprestado ao meu irmão e entrei no curso. Foi quando eu entrei no curso, em menos de 15 dias, já consegui repor o dinheiro que eu pego emprestado ao meu irmão, consegui pagar ele. Foi em menos de 15 dias, porque assim que começou o curso, né? Eu fui ver a saúde capilar, então já comecei já aplicando e consegui o dinheiro e paguei logo ele. Confesso que foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, o melhor investimento que eu fiz foi entrar no método livre. No início, eu guardava meus produtos nessa peça. Era horrível, mas me serviu. Minha cortina era um lençol. Com ele, dividia a garagem da minha sala. Cansada de lavar os cabelos na pia, eu comprei um lavatório portátil, mas não tinha a encanação. Improvisei um balde. Pensa o peso para esvaziar ele a cada cliente, mas venci. Depois comprei essa cadeira, que era usada, e comprei esse carrinho auxiliar. Comprei um espelho, pois eu não tinha. Comprei umas prateleiras e nichos de MDF. Meu espaço de trabalho está assim. Faltam muitas coisas que pretendo organizar, mas já troquei meu lavatório. Chega de pegar peso com um balde de água. Troquei a cadeira, troquei o espelho, coloquei uma persiana na janela que tinha acesso ao meu quarto. Troquei prateleiras e aos poucos vou conquistando muito mais que isso. Não é chique, mas é de onde tiro meu sustento. Gratidão por esse curso. Com ele, consegui inúmeras coisas. Obrigada.